E elementos da cumplicidade que nós estudamos, identificamos, vale a pena a gente explorar, porque nós fizemos um estudo que deu, está presente no nosso livro O que as escolas de negócio não ensinam, publicado em 2019, onde nós apresentamos, inclusive, uma estrutura dos nove elementos para você ter um relacionamento baseado em cumplicidade. Vamos lá? E olha, Sandrão, só quem vive em um ambiente de muita desconfiança sabe como é duro você não ter cúmplice, né? E como eu vejo gente sofrendo, não só no mundo geral, mas no mundo empresarial, né? Solidão, né? Solidão total, né? Então fica cada um fazendo o seu... Cara, está um desgaste interno muito grande, né? Eu acho que se você quer ser feliz no trabalho, encontra cúmplices dentro da empresa, entendeu? Eu acho que você fica curto nessa limpa. Bom, a gente vai passar aqui, mas a gente vai... Vai, passa aí. Primeiro, escolha de liderança, correto? Sim, cumplicidade tem que ser uma escolha. Logicamente, você não vai conseguir fazer com que todos virem cúmplices uns dos outros, né? Porque, primeiro, se você conseguir criar um ambiente de confiança, você já conseguiu muita coisa. E já é muito difícil construir. Não tem organização que tenha sucesso sem criar um ambiente de confiança. organização esportiva, organização... Cara, a gente viu aquele ataque do Flamengo lá, Sávio, Romário e Edmundo, cara. Ninguém confiava em ninguém lá dentro. Os galácticos do Real Madrid. Não adianta. Não confio. Não confio, né? E você vê, falando em Real Madrid, você vê a... A química. É um outro time, né? Você vê o técnico, o Ancelotti, como ele é um cara que fala boleiragem. Ele tem a linguagem da galera, né? Como ele monta aquele time de uma forma mágica, né? Você viu na celebração, ele falou... Eu queria... O que eu queria mesmo aqui é dançar com o meu jogador. O cara gosta de dançar. Exatamente. Aliás, os caras gostam de dançar. Na cumplicidade, ela traz momentos de muito relacionamento profissional profundo, mas ela traz muitos momentos pessoais também, porque it's all personal, né? Não adianta você construir um relacionamento de cumplicidade. Ele fala, não, não, Sandrão, eu não quero falar da tua família. Não, isso é difícil. Eu não quero falar dos teus problemas particulares. Cara, aqui, ó, nós dois aqui, estamos juntos. Toda hora. Já falamos quatro horas da manhã, três horas da manhã. Toda hora. Toda hora. Salibão, isso é interessante, né, cara? Não dá pra ser cúmplice sem que tenha um envolvimento maior. Impossível, impossível, né? Na verdade, assim, o objeto de cumplicidade não é você estar preocupado com os problemas da pessoa. Sim, você tem que estar à disposição dela. Também não pode também querer viver a vida dele. Sem invasivo. Mas eu acho que o principal de tudo é querer que a outra pessoa cresça. Né, Sandrão? É. E você entrou na HSMC, você testemunhou isso, né? De quanto que eu quis que o Santos cresceu. O cara ficou um gigante, cara. Acompanhar essa figura aqui hoje. Meu Deus do céu, é muito difícil. Salibão, por isso que um dos princípios... Tem que andar mil por hora aqui. Um dos princípios, que é o quinto aqui, que eu gosto muito, que é a admiração mútua. Sim. Não dá pra construir cumplicidade se não houver admiração. E uma admiração legítima. Não pode ter inveja. Sim, sim, sim. Sabe aquela história? Não, mas ele tá aparecendo mais do que eu. O que eu tenho que fazer? Cara, se tivesse pensamento mesquinho... Tem mais seguidor que eu. Tem mais seguidor que eu. Tem mais seguidor que eu. Hoje em dia é isso, né? Nossa, ele faz um post da... Não pode ter essa referência, porque essa visão mesquinha... Ela acaba. Ela acaba com o relacionamento. É. Porque eu vou começar a falar assim, ó. Eu não vou dividir isso com outro, porque... Não. Você demora. Abundância. Você demora. É uma coisa delicada. É uma coisa poderosa. Mas, ao mesmo tempo, você pode acabar com ela em uma palavra. Não há dúvidas. Uma palavra. Basta. Entendeu? Então, ela tem que ser... Ela tem que ser muito... Por isso que eu digo que a cumplicidade tem que ser muito cuidada. Ela não pode ser simplesmente algo que aconteça naturalmente. Ela tem que ser cuidada. Porque ela pode acabar também, se ela não for cuidada. Entendeu? Ela tem que ser cultivada. Ela pode ser... Exatamente. Cultivada. Porque é verdade, né? Porque, sobretudo num ambiente como o atual, onde você tem muitas variáveis, muitos estímulos, muitos problemas, por que não dizer, você pode perder o foco e não cultivar essa relação em prol de outras tarefas que você tem que realizar, né? Exatamente, Sandro. Tem que ser cultivada. Tem que ter disciplina pra isso. Sim, sim. Ó, nós falamos de uma escolha. Então, tem que ser uma escolha, né? Nós falamos da admiração mútua. Então, o terceiro elemento que é parecido com a admiração, que também nós encontramos, que é o respeito. Sim. Não dá pra você construir um relacionamento cúmplice, se você não tiver um respeito que extrapola a relação profissional, ou qualquer que seja, pelo outro indivíduo. E tem que andar junto, né, Sandrão? Tem que andar junto, tem que estar no mesmo ritmo, né? Porque se um começa a andar mais rápido que o outro, com mais vontade, aí a coisa já começa a desandar, muito importante que o ritmo seja forte, né? Então, às vezes, eu mando pro Sandrão coisas... Vixe, Maria. Muito trabalho, o Sandrão manda pra mim, cara, manda aí muito trabalho. Mas eu acho que tem esse exemplo, é bom, né? Quer dizer, recentemente eu vi um material que você fez, uma apresentação X, que eu falei, PQP, cara, que material maravilhoso que é esse. Até mandei uma mensagem pra você, né? Eu creio que, a partir desse momento, como eu falei, foi andar junto, né? Tem dois elementos aqui. O primeiro, eu fazer questão de que esse material é incrível, e inclusive deu feedback pra ele na hora. Falei, cara, nunca vi um negócio desse maravilhoso. E o gozo disso. Aí, como eu gosto, né? Você olha e fala, puta, que tesão o Salibão tá nesse nível, né? O segundo é o seguinte, cara, eu não posso ficar pra baixo. Eu digo a mesma coisa, né? Porque o Sandrão não dá... Se não, cara, como a gente vai construir um relacionamento cúmplice, um tem que puxar o outro, né, cara? O nosso relacionamento, pra quem não conhece a gente aqui, eu sou o cara minucioso aqui na coisa, né? E o Sandrão é o cara da velocidade, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai veloz, eu tô com a minúcia, a gente mistura as coisas... E aí vem, Salibão, outro, quarto, complementariedade, que nós já falamos. Mas tem que ter complementariedade pra ter cumplicidade, né? Porque senão os dois vão fazer a mesma coisa igual e vai faltar... E a complementariedade, ela vem de vários jeitos, né? Não só técnicos, né? Que a gente tem também, né? Muito disso, mas também de... Até de personalidade, de jeito de tratar. A gente sabe, às vezes, quando... Começa a entender, quando o Sandrão tá um pouco mais estressado assim, cara, eu já não vou entrar em dividida, entendeu? A gente tem que saber onde que a gente... Quando que a gente joga, quando não joga. E tem que ser muito cuidado, né? E Salibão, isso é importante pra trazer pros colegas que estão nos acompanhando. Nós escrevemos nove livros dos dez, nós escrevemos juntos, e juntos mesmo. Óbvio que na dupla eu que escrevo, né? Mas é porque eu tenho mais facilidade na escrita, mas nenhuma vírgula. Aliás, seria quase muito difícil você ter dois escrevendo. Você imagina o nível potencial de estresse que a gente teria. Você manda um capítulo e eu mando outro estilo diferente. E vou te falar outra coisa. O resultado final seria ruim. Porque você tem um estilo e eu tenho outro. Mas nenhuma vírgula deixa de ser discutida, né? E veja. Então a gente discute o conteúdo, escreve. Salibão, e aí? E vai voltar. Estou passando os insights do Sandrão. E de repente vai voltar uma coisa e o Salibão fala Ih, cara, isso daqui acho que tem que ser de outro jeito. Já chegou ao ponto da gente escrever três capítulos. Exatamente. Livro de liderança. Eu olhar pro livro e falar, Sandrão, não rola. Tá faltando alguma coisa. Esquece. Não rola, nós não estamos prontos pra escrever esse livro ainda. Não estamos prontos. Liderança disruptiva. A gente ficou, jogou fora. Não jogou fora, guardou. A gente começou tudo de novo. Levamos um ano pra reescrever o livro, né, Sandrão? E olha, o resultado tá aí, né? O resultado tá aí, o best-seller. Então, a cumplicidade, essa complementariedade, por isso que é tudo junto, né, pessoal? E não significa falar sim um pro outro. Porque, pô, imagina o trabalho que o Sandrão teve pra escrever três capítulos. Eu falei, Sandrão, não rola. Isso, tem que ser honesto. Não rola. Por isso que eu digo, você mandou bem. A complementariedade também é de pensamento. Porque é legal você falar, putz, mas daqui, ó, do jeito que tá sendo construído não vai bem, vamos fazer de outro jeito. E aí tem o respeito, olha só, o respeito e a admiração. Você fala, peraí, tem um tema aqui. Porque se você colocar o seu a priori como verdade absoluta e o ego, aí vai virar uma Pô, você poderia ter falado, pô, escreve três capítulos, falta mais três e eu acabo o livro, entendeu? Parece que o Sandrão não tá rolando, né? E aí, aí vai de novo. Mas aí, cumplicidade, né, é aquela questão também. O jeito que se fala, né? Aqui a gente respira fundo, primeiro, a gente muitas vezes não está de acordo em algum tema, mas a gente fala com carinho. A gente é duro no problema, mas na comunicação, muito carinho aqui pra construir, né? E aí, Salibão, vem, ó, nós falamos de escolha, nós falamos de complementariedade, respeito e admiração mútua. O quinto aqui, atitudes exemplares. Exatamente. Quer dizer, como ficaria se numa relação você chega dando um... Tendo uma postura mais agressiva e tal, não é uma atitude exemplar, né? Aliás, a ideia do Hewlett e do Parker é uma atitude exemplar, né? Fala assim, pô, como eu mudo? Então, você constrói essa relação que vai além da confiança com atitudes exemplares. E, aliás, você pode construir, você pega, por exemplo, no Google, né? O Sergey Brin e o Larry Page. Quando eles abriram o capital e abriram o capital cedo, né? Eles definiram que o salário deles ia ser um dólar. Um dólar. Agora, você imagina, né? Que a hora que você abre o capital, você vê aqueles bilhões de dólares entrando. Você podia, facilmente, como fazem vários CEOs, definir que teu salário é 100 milhões de dólares por ano. Eles fizeram um dólar. E eles quiseram mostrar isso pra empresa inteira. Como você criar cumplicidade na empresa inteira? Estamos juntos nisso aqui. Não tem salário grande aqui dentro, né? Nós vamos valorizar essa empresa pra todos ganharem bilhões. Mas, imagina quantas centenas de milhares de pessoas o Google fez. Milionários. Milionários de milhares, Salibão. Milionários, né? E olha que interessante o seu exemplo, porque eles continuam cúmplices, né? Verdade. Até hoje. Você vê agora com a salonda do Iares, voltaram a programar. Isso quando você vê os dois juntos. Inclusive, eles não aparecem individualmente. Sim. Esses caras suprimiram o ego mesmo, né? É tão interessante que você falou do Eric Schmidt, né? Que foi o CEO do Google. Ele aparecia mais que os dois. Ele fala mais dos dois do que os dois falam deles. E tem mais, né? Eles são tão cúmplices que eles mudaram o escritório deles do Google, que é onde tem os faturamentos dos bilhões, pro motor dois deles, pro X, né? Porque lá que eles estão construindo o próximo futuro. Agora, esses caras precisam de dinheiro? Não precisa. Não precisa. Eles querem realizar, né? Então, aí vem o... Como é o C, né? Eles querem contribuir pra humanidade. Salibão, visão compartilhada. É. Isso sim. Visão compartilhada. Aí não tem diferença. Aí não tem compreender a eternidade. Tem que estar juntos. Com uma visão. Com uma visão. E valores. Valores que norteiam essa visão. Propósito de vida, né, Sandrão? É isso que eu ia falar. Ele tem que estar alinhado. Porque, às vezes, o propósito muda, né? É. Com o tempo. A pessoa ficando mais velha. Você deu um exemplo agora da sua relação lá quando jovem, que um dos sócios falou que eu quero ir pro outro lado. É natural. É. Agora, os valores... Porque você fala assim, a participação do Rari foi fundamental na minha formação, que os valores eram... Sim. Síncronos. Até hoje, né? Eu fui o capitão de execução dos valores que eu aprendi com ele, né? Sem dúvida. Ele já tinha. O guardião. Sandrão, eu saí do... Eu saí do meu MBA. Eu tava no circuito profissional de tênis. Fui fazer MBA. E comecei a HICM. O Rari já tinha sido o mão direita do presidente da Bairro do Brasil. Imagina a disciplina que esse cara tinha. Que eu não tinha, entendeu? Sim. Então, depois que ele saiu, o meu papel foi levar toda aquela parte boa dele também. E não esquecer o que as empresas comem de errado, quando um fundador sai, vamos esquecer esse cara, porque ele já não tá mais aqui, não. Eu fiz questão de manter aquela disciplina, aqueles valores, aquele foco nos detalhes. Eu fui o guardião disso aí, Sandrão. Série Bão, eu não posso citar... Talvez ele nem saiba disso. Harry, você tá ouvindo aí? Eu não posso citar categoricamente aqui o caso, mas eu testemunhei um modelo presencialmente, onde uma organização que foi vendida, e eu participei de uma paralela aqui, onde o mantra era, vamos enterrar o fundador. Não é verdade? Enterrar, literalmente eles usavam isso. Vamos enterrar o fundador, né? Os Judas. Sabe o que aconteceu com essa empresa, né? Depois de três anos, o fundador comprou ela de volta, e hoje ela tá de novo bombando, porque quase quebrou. Exato. Porque não é enterrar o fundador, o que o pessoal tem que entender? Não é enterrar o fundador, é enterrar os valores. Valores, as ideias dele, né? Então, essa relação da visão compartilhada transforma tanto você quanto eu, os cúmplices, em guardiões daquela perspectiva. E essa visão compartilhada, minha gente, ela tem que ir além do negócio. É uma visão compartilhada de mundo. Então, quando a gente trabalha, eu e o Sali Bão aqui, por que a gente fica lançando os livros aí, pô? Tem gente que lança dois livros na vida e tá tudo bem, né? Talvez a gente pare de lançar livro e não tá tudo bem. Nós temos uma visão compartilhada de que é necessário, é necessário pra nossa missão pessoal, que é de nós dois, continuar compartilhando conhecimento pra mudar a vida das pessoas. Se vai ser por meio de workshop, se vai ser por meio do livro, se vai ser por meio do podcast, não importa, né, Sali Bão? Mas essa visão compartilhada é nossa. Ô, Sandrão, você sabe que lá na HSM, né, eu estabeleci relacionamento de cumplicidade, né? O Sandrão é testemunha dos parabéns que eu recebo todo ano do Jim Collins. Ele me manda um áudio de 5 a 10 minutos falando sobre mim, até hoje, né? E as pessoas sempre ficaram intrigadas, né? Como é que esse cara conseguiu fazer? Mas, Sandrão, era muito simples. Primeiro, eu mostrava profissionalismo, mostrava a realização. Segundo, muito focado aonde eu poderia contribuir. Então, a partir do momento que eu criei um ecossistema de pensadores, eu procurava ver, no trabalho dele, onde que eu podia inserir algumas coisas que eu havia aprendido. O que eu sabia, que eu falei, meu, se eu der uma ideia pra esse cara, de algum livro, de algum insight, cara, um convite pra ele vir falar no Brasil por 100 mil dólares, 200 mil dólares, não é nada, nada. Então, eu tornava aquele meu insight pra ele, porque ele pegaria aquilo lá e levaria pro mundo inteiro, Sandrão. Você tá entendendo? Por isso que em 30 anos, ninguém pisou. E, olha, os caras ficavam bravos comigo, mas eu preciso ter o cara no meu evento. Então, eu falei, não dá, porque ele já veio no ano passado e ele vai voltar no ano que vem. Entendeu? E eu não vou, eu não quero. E se eu não quero, ele não vem. Pode tentar lá, fala mal de mim pra ele. E aí, Salibão, tem aqui, ó, continuando nos nossos elementos aqui, dos nossos nove componentes, abertura e transparência. Sim. Você já comentou isso, quer dizer, como são visões complementares, elas têm diferenças. Mas quando você tem abertura e transparência e com respeito pra lidar com o tema, você vai ouvir que a contribuição do outro é uma contribuição. Eu sempre digo, né? A gente vai ter uma sociedade melhor se a gente entender que uma opinião contrária do outro indivíduo é só uma opinião contrária do outro indivíduo, não um ataque a você. Quando tiver esse entendimento, a gente constrói diálogo, e é bem isso, né? A complementariedade não significa se anular perante a visão do outro. Não é subserviência, é complementar. É criar valor, não destruir valor. É, mas é muito legal. A hora que você faz isso, deixa de ser um trabalho. Vira uma vibração pessoal muito grande, né? E isso vem muito também do esporte, né? O tênis, apesar de ser um esporte individualista, eu gostava muito de jogar dupla, né? Eu tive bons parceiros de duplas, né? E uma vez eu fui campeão brasileiro de dupla juvenil com cúmplice. O cara era, assim, Sandrinho, o cara era o irmão do Luiz Mata, né? O Ronaldo, mas na época ele era a terceira, quarta classe, entendeu? É mesmo? E a cumplicidade faz com que a gente crescesse de uma maneira, cara. Eu percebia dessas... Sali, bom, agora mesmo sendo um esporte individual, tem a cumplicidade com o coach, né? Ah, sim. Nego no tênis, né? Sim, cumplicidade com o coach. Inclusive tem até um videozinho agora do... Que eu vou botar na minha equipe, na minha palestra, na aula de alta performance, do Guga jogando. E ele tava... Ah, aquele do Roland Garros, foi? É o primeiro Roland Garros dele, né? Sim. E ele tava perdendo no quinto set, na terceira rodada pro Thomas Musser, que era número um do mundo. E aí o Guga brava, jogando raquete, aí levantou o irmão dele e falou assim... Guga, olha onde você tá. Eu vi assim. Você pensa que você tá na associação lá de Florianópolis. Você tá aqui, o Roland Garros, acorda, moleque. Cara, você acredita que aquilo lá deu um negócio? Ou seja, a complexidade... Abertura e transparência. A complexidade... A abertura e transparência. A complexidade de todos os irmãos, né, Sandrão? E acabou o jogo, ele falou, isso foi pra você. Foi pra você. Foi, né? Putz, brilhante, né, cara? Por que a gente não usa mais coisa do esporte no mundo empresarial, né, Salibão? A gente acha que o mundo empresarial é um mundo racional, fechado em si mesmo. Cara, nós temos que usar essas referências do líder com o colaborador. O mundo empresarial é um juntamento de pessoas. O mundo empresarial é um juntamento de pessoas em prol do objetivo comum. Cara, se a gente usar mais essas relações, eu não tô falando de família, não é nada disso. Se a gente entender que existe um objetivo comum, uma visão compartilhada que vai criar valor pra todo mundo, a gente cria organizações muito superiores e prósperas. Sim. E prósperas. Porque a hora que você tem cumplicidade, você quer fomentar essa cumplicidade entre as pessoas e dentro da empresa vira um ambiente muito gostoso, Sandrão. Aliás... Eu já experimentei isso na HSM. De verdade. De verdade. Onde, sim, cara, é impressionante. Eu desenvolvi a cumplicidade com meus colaboradores, ao ponto de eles recusaram salários duas vezes maiores do que o nosso, Sandrão, pra não sair de lá. Olha que coisa. Tamanha... Mas pra isso você tem que se abrir, você tem que se dar, né? E você cria um ambiente de trabalho infinitamente melhor do que um ambiente transacional, como você gosta de falar. Por isso que um dos elementos aqui, o sétimo elemento, é você consegue introjetar a cumplicidade na cultura do negócio. Exatamente. O que você fez foi isso. De alguma forma, a cumplicidade estava introjetada na cultura do negócio e as pessoas estavam ali por um objetivo que transcendia a questão material. Naquele caso, era o objetivo de transformar a vida das pessoas, né? A HSM tinha essa... Continua tendo, né? E genuíno, né? Genuíno. De verdade, a gente tinha tesão de quando alguém ia lá e falava, meu... Lê todas as avaliações dos clientes, né? Uma por uma. A gente lia 1.200 avaliações e não tinha tecnologia no passado. Nada, era tudo escrito na mão. Tudo escrito. A gente lia 1.200 avaliações, uma a uma, e fazia depois... Respondia a todas elas. Respondia a todas elas. As negativas, que eram de 1.200 avaliações, tinha 18 negativas. Recebia uma ligação do CEO. Saiu um plano de ação pra cada iniciativa ali. E você cria cumplicidade com seus clientes, Sandrão. Você sabe que nessas avaliações, né? A gente pedia pra eles escreverem quem que eles queriam que a gente trouxesse, né? Logicamente, a HSM é uma empresa nova, eu não conseguia, eu tinha dificuldade pra trazer todo mundo, né? E tinha uns que eu tive que esperar 5, 10, 15 anos. O Peter Drucker foram 20 anos esperando, né? E um deles que o Salim Matar, o fundador da Localiza, pediu foi o Tom Peters. Tom Peters, eu lembro. Demorou 5 anos. A gente mandou na casa dele a cópia, pelo correio, porque não tinha, né? Tinha mais nada, não tinha correio. A cópia da avaliação dele falou assim... Com a letra dele. Com a letra dele, né? Falou assim, desculpa demorar muito, mas nós conseguimos trazer. Uma vez eu fui visitar a Localiza, vender anúncio, vender patrocínio, eu fui visitar a Localiza com o Salibão, já 5, 6 anos depois disso, Salibão, sei lá. O Salim Matar, fundador da Localiza naquela época, ele ainda era CEO, nos recebeu e a primeira coisa que ele falou foi o quê, Salibão? Salib, eu nunca vou esquecer que você mandou pra mim a minha avaliação escrita com a minha letra e a mala direta do Tom Peters. E, aliás, é uma sacanagem, né? Você falou, o cara não vai comprar? Ele cancelou a viagem dele pra Europa. Ele falou, eu cancelei minha viagem pra Europa. Então, a cumplicidade, ela tá em vários níveis, não só no nível aqui de parceiro, mas no nível de empresa, no nível de clientes. E quando você estabelece isso, logicamente, não adianta se você tem uma organização onde a confiança não é, ela é meio shake, né? Ela é meio frágil. É meio frágil. O primeiro passo é você construir confiança. A partir do momento que você construir a confiança, você pode criar algumas cumplicidades, pra começar com você mesmo, né? Com você mesmo. Dá pra construir com todo mundo? Não dá. Não dá. Não dá. Mas tem algumas químicas que você pode, na hora que você identifica dois colaboradores que têm uma cumplicidade, você vai botar esses dois caras no mesmo time. Vai botar esses dois caras no mesmo time. Não vai separá-los. Porque eles vão construir algo grande, né? Então... Como você falou, tudo é sobre pessoas. Isso é só o balpipo. E, Salibão, nosso penúltimo mandamento aqui, o elemento, é ter que fazer auditoria constante da cumplicidade. Sim, sim. Não pode deixar largada, né? Tem que fazer auditoria. Não pode deixar largada, tem que ter muitas conversas, tem que ter jantares, coisas fora do escritório, né? Viagens, quem sabe, também, uma viagem pra interagir. Eu acho que assim, o que você tá trazendo é, não adianta você ficar só na transação e na coisa que você tá fazendo. Você tem que expandir pra um outro significado isso tudo, né, Salibão? É sobre isso. Tem que ter cumplicidade. E a última, que a gente coloca aqui, um dos elementos, Salibão já falou sobre ele. Você tem que fazer uma seleção dos potenciais cúmplices que você pode ter na sua trajetória. Não vai dar pra ser cúmplice de todo mundo, porque demanda energia, trabalho e tempo. Sim, sim. Né? Na monogamia, você só tem um esposo. Depende lá dos meus primos... O pessoal adora o mundo esposo, né, Salibão? Não, não é o nosso caso. Longe disso. É pra ser cúmplice, é uma só. É uma só. Vamos repassar as nove, Salibão, ó. Escolha é a primeira. Segunda, visão compartilhada. Complementaridade, respeito, admiração mútua, atitudes exemplares, selecione os cúmplices potenciais, abertura e transparência, fazer uma auditoria da cumplicidade, cultivar a cumplicidade e introjetar a cumplicidade na cultura organizacional. Porque aí, não é só você que vai ser cúmplice de uma ou duas pessoas, você vai ter vários cúmplices distribuídos em toda a empresa. Parece... Obrigado.